A pergunta aqui é se existem empresas na fase de ideia na qual a gente investe e se dispõe a ajudar a montar. E essa pergunta é tricky. Tem empresas sim que ainda não lançaram, que estão pré-lançamento, que a gente já investiu e algumas delas muito bem-sucedidas como a Holist e Pipefy, mas tipicamente o que a gente faz é pegar um empreendedor já mais experiente, que já está com o produto razoavelmente montado, lançado ou não, que já montou um time, que já montou uma organização. Então do ponto de vista de mercado é uma ideia ainda, do ponto de vista organizacional ela está mais avançada e a gente não se dispõe a montar a empresa, a gente acha que esse papel de montar a empresa é do empreendedor, ele tem que saber fazer no very early stage e ele tem que continuar a liderar esse processo conforme a empresa matura. Então para mim é um teste importante saber se ele conseguiu montar isso no early stage. Se ele não consegue montar ali, a chance dele conseguir montar no série C, série D, onde ele está botando 200, 300 pessoas para dentro por semestre, é mínima. Então a gente quer fazer esse teste e essa é uma responsabilidade dele, o que a gente entra é para ajudar. Ah, preciso que você entreviste um cara de marketing porque eu nunca contratei um cara de marketing. Beleza, a gente consegue fazer. Preciso de recomendações de CTO, a gente consegue fazer. Mas é muito mais ajudá-lo na tarefa que ele tem que fazer do que a gente efetivamente montar isso. E de novo, a gente investe em seed quando a gente conhece o empreendedor, já tem um track record e é menos a ideia, ah, putz, tem uma ideia aqui, vou começar a contratar o time, muito mais. Está tudo contratado, está pronto para lançar, vocês querem entrar ou não. E aí a gente realmente consegue ajudar. Então tem que tomar cuidado na hora que a gente chama de fase de ideia. Vai desde o cara que, putz, saiu do emprego hoje e tem uma hipótese do que ele quer fazer, até o cara que, putz, já tem 20 pessoas no time, já tem um produto ready to go e está só esperando a melhor oportunidade de mercado para avançar. Ajeita muito mais no final desse ciclo. Espero que ajude. Se tiver dúvidas, manda para a gente e vamos conversando. Obrigado.